Aleluia Aleluia Nuestro Deus poderoso Aleluia Santo Santo Nuestro Deus É poderoso Digno de luz Digno de luz Eres Santo Santo Nuestro Deus É poderoso Digno de luz Digno de luz Amém Aleluia 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 Nuestro Deus Poderoso É Aleluia Santo 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 Nuestro 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 Deus É poderoso Digno de luz Digno de luz Amém 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 Legenda Adriana Zanotto